O Manoelito O mundo inteiro, em nossas terras eles vêm para amar Eles escolheram até o brasileiro Em homenagem que a pude ia apreciar Manoelito é com fervor, que eu te brinco com ardor Viva o touro Toureiro, que está de encena Mas esse touro não vá morrer na arena Toureiro, que está de encena Mas esse touro não vá morrer na arena O Manoelito está no céu E não pode vir ao Brasil que a pude ia Mas os toureiros, no mundo inteiro Em nossas terras eles vêm para amar Eles escolheram até o brasileiro Em homenagem que a pude ia apreciar Manoelito é com fervor, que eu te brinco com ardor Viva o touro Toureiro, que está de encena Mas esse touro não vá morrer na arena Toureiro, que está de encena Mas esse touro não vá morrer na arena E escolheram até o Brasil que a pude ia apreciar Manoelito é com fervor, que eu te brinco com ardor Viva o touro Viva os touro Toureiro, que está de encena Mas esse touro não vá morrer na arena Toureiro, que está de encena Mas esse touro não vá morrer na arena Manoelito é com fervor, que está de encena Manoelito é com fervor, que está de encena